Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakes Power, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo novamente com Clash Royale E galera, hoje eu tô muito animado pra trazer um deck pra vocês, beleza? Foi um deck que eu inventei, tá? Eu não copiei de ninguém, se vier alguém... Ah, Flakes copiou do cara tal, eu não sei, tá? Eu montei, mas eu tenho certeza que eu não fui a primeira pessoa do mundo a usar esse deck Mas eu que montei sem copiar de ninguém, fechou? Que o deck é esse aqui, ó, é um deck de Barril de Goblins, Tronco e os outros Goblins, Foguete e a Torre Inferno Galera, esse deck tá funcionando muito bem, ele tem um custo de 2.9 de Elixir, ele é muito leve, muito leve mesmo E eu achei interessante, cara, achei o deck muito interessante e eu quero gostar pra vocês Pra galera que não tem o Tronco, vocês podem estar usando as Flashes, funciona da mesma maneira? Não, não funciona da mesma maneira Ele vai funcionar, vai funcionar, mas não da mesma maneira, beleza? Então bora lá galera, eu vou tá criando um grande desafio e vamos ver se eu consigo me dar bem com esse deck, tá bom? Bom, o deck galera, ele é muito rápido e eu vou tentar não falar muito rápido Porque normalmente quando tá acontecendo uma coisa muito rápido na tela, eu acabo tentando narrar na mesma velocidade, beleza? Então ele já veio ali com o combo, não, na verdade ele veio com a Princesa Enquanto eu já dei bastante dano na Torre dele, isso é bem bacana Sem contar que eu tenho o Tronco, então ele vai tá bem rascado aqui, ó Aqui ó Opa, Elixir, 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 Elixir Foguetão, foguetão no coletor do cara e xabau, mano A gente vai conseguir ir pack Boa, boa, tá funcionando A gente já deu bastante dano na Torre dele E galera, como funciona esse deck? Basicamente, o combo é de Barril de Goblin e... Ai mano, louco, mano Esse cara é sem dúvidas um cara ousado Um cara batuta Mas meu amigo, meu amigo, tá lascado hein cara Ele gastou o zap ali achando que vai dar certo pra ele E agora eu já vou me preparar pra fazer o meu combo aqui desse lado Com meus humildes Goblins Olha só que bonito, mano Olha só que bonito E a gente conseguiu já dar bastante dano na Torre do nosso adversário Eu acredito, pessoal, que agora eu vou ter que tacar a Torre Inferno Não é a ideia que eu mais curto Mas nesse momento é o que eu posso fazer Vamos tacar aqui de novo o nosso Tronco Pra levar a Princesa dele com custo muito baixo de Elixir E a gente vai ignorar esse Mineiro dele Beleza? Porque eu não... Eu acredito que é o ideal se fazer Eu vou esperar um tempinho Porque eu acredito que ele vai tacar o Coletor de Elixir E quando ele tacar eu preciso ter Elixir pra tacar o meu Foguetão, né? Só de sacanagem, só de sacanagem Mas beleza Vamos gastar os Goblins Lanceiros E vamos ver se ele vai fazer alguma jogada Hum... Beleza, cara Beleza Então tu chamou o homem para fazer esse combo Ô, louco, mano Olha a ousadia do menino, rapaz Foguetão aqui, ó Só na zoeira Peck E eu errei, eu errei Tá? Foi bem feia essa minha jogada Bem feia Mas beleza Aí dessa aqui, galera A gente vai gastar aqui o nosso... Ah... O cara é vacilão, mano A minha sorte é que o cara é vacilão pra caramba Se ele não fosse vacilão... Ah, vou ter que gastar o Tronco aqui também Pra matar aqui, ó Matou? Matou, beleza Matou, beleza E agora a gente novamente prepara o nosso combo desse lado Agora que eu sei que ele tá com três Mosqueteiras Vai ser um pouco mais tranquilo Ele gastou um Zap muito mal usado E ele... Ih, beleza, galera Já era Já era, já era, já era Por que que já era? Porque... Ah, aqui, ó Defende, Flex Defende, agora tem que defender Agora tem que defender, pessoal Opa, opa, opa Tem que defender, galera Que vou atacar um foguetão na torre dele Só na sacanagem E ele vai tá bem ferrado Dezoito segundos de jogo Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Taca aqui Taca o barril aqui Taca o barril aqui Agora eu taca aqui o foguetão Taca o foguetão Taca o tronco E taca o Zap, mano E ele vai pro famoso Beleleu Maravilha Ganhamos do Dawn Muito bacana Do clã Território MX Legal Galera, vamos pra mais uma partida E vamos ver se eu consigo me dar bem Na próxima, né? Vamos ver se eu conseguia ser muito doido Bora lá, galera Vamos tá jogando contra o Wagon Do clã Moonish Browers Beleza, beleza Ó, dessa vez Não começamos com cartas assim Muito doidas Então vamos lá, galera A ideia é começar atacando o barril de Goblin E vamos ver se ele vai fazer alguma jogada Infelizmente ele tem Fornale Fornalha, ele também tem Tronco Infelizmente O deck desse safado é bem counter do meu Tá? Por quê? Que ele tem Tronco E tem aí os Espíritos de Fogo Vou gastar Torre Inferno Que eu acredito que nesse momento É a melhor opção que eu tenho E eu vou gastar também Os meus Goblins Pra levar de uma vez Essa Fornalha dele E também dar um dano nela, cara Dano na Torre Ah, ele tá usando o deck de Golem, cara Beleza Beleza Qual é a ideia aqui, pessoal? A ideia é fazer nosso combo Na direita novamente Então bora lá Se os Espíritos de Fogo Não vierem pra cá Ah, isso é bom Isso é muito bom A gente vai dar bastante dano Na Torre dele Legal Ó, o Baby Dragon dele Tá vindo Ó, ó, ó o Golem Ó o Golem A gente faz isso aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Agora a gente taca aqui, ó Ih, tá muito ferrado, hein? Tá muito ferrado, hein, amiguinho? Beleza, galera A gente conseguiu segurar O primeiro combo dele de Golem Isso é bacana Por quê? Que agora a Torre dele só tem mil de vida O quê que isso significa? Que duas foguetadas, mais ou menos Quantas foguetadas? É, duas foguetadas contando o tronco Eu não vou gastar o foguete agora Vou tacar só depois Mas beleza Vamos gastar o Espírito de Gelo Ele vai bem provavelmente gastar o Zap Ele não tá gastando o Zap, cara Ele tá muito ferrado, cara Ele tá muito ferrado Pessoal, qual é a minha ideia aqui nesse momento? Eu vou não Eu vou ignorar o Bebê Dragão dele Vamos ignorar Vamos deixar ele chegar bem pertinho E agora a gente taca Aqui E eu vou tacar um foguete aqui Por quê? Porque dessa forma Eu consigo eliminar de uma vez a Torre dele Que eu acredito que é o ideal a se fazer E eu mato também Essa fornalha do rapaz, tá? E agora eu vou ser obrigado a esperar O meu Elixir carregar Pra segurar o combo dele Que eu tenho certeza que vai vir bem forte Vamos preparar aqui, ó Entrou em Double de Elixir? Entrou em Double de Elixir, amigo? O que a gente faz? A gente taca a Torre Inferno E agora a gente tem que ser esperto Tem que ser esperto Vamos botar aqui, ó Goblin Lanceiro Taca tudo, taca tudo Aham Pera aí Vamos atrar isso aqui? Ah, o rapaz aqui é ligeiro, hein? Rapaz é ligeiro, hein? Volta pra cá, amigo Volta pra cá, amigo Agora a gente congela tudo de novo Congela tudo de novo E fechou Nós seguramos o combo Novamente dele Ele tem 30 segundos Pra chegar na nossa torre Isso não vai ser fácil, hein? Não vai ser fácil, hein, companheiro? Não vai ser fácil, hein, companheiro? Beleza Novamente o combo pra cima dele Com nossos Goblins 20 segundos de jogo Galera, a única coisa que a gente precisa fazer agora é segurar Eu vou esperar chegar tudo bem perto Pera aí Pera aí Pera aí Aqui, ó Peque Ó, 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 ó Foi tudo pro famoso Beleleu, cara Foi tudo pro famoso Beleleu Ele gastou agora um Relâmpago Que não vai ser nem um pouco o suficiente Pra ele tá ganhando essa partida, tá bom? Aqui, ó Torre Inferno E beleza, mano Já era pro cara Já era pro nosso parceiro Egon Com deck counter, cara O cara tinha aí Duas cartas bem chatas contra o meu deck, beleza? Duas vitórias, cara Duas vitórias, isso é bacana Então bora lá, galera Vamos jogar aqui contra o nível 9 Contra outro Xing Ling safado E dessa vez Começamos novamente com cartas zoadas Por quê? Que que é uma mão boa com esse deck? Vai começar com Barril E... Goblin, tá bom? Opa, opa Ah, ferrou, cara Eu tenho que ciclar o deck muito rápido agora Foguetão aqui Foguetão aqui E pior que isso vai dar bom, cara Ele gerou um Jerichir Mas a gente deu bastante dano na torre dele Tá bom? Eu não tô contente com essa minha jogada Eu não tô contente Por quê? Por causa disso aqui, ó Eu preciso urgentemente de Jerichir, velho Urgentemente de Jerichir, hein Galera, a gente vai perder essa torre Tá bom? Iremos perder essa torre bem provavelmente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Segura isso, Flakes Segura isso, Flakes Aqui, congelamos Congelamos, congelamos E infelizmente ele levou a nossa torre Isso não é bom Isso não é bom Mas a partida não está perdida Beleza? Essa é a ideia Agora a gente vai tentar levar novamente a torre dele Ai, mano Isso aqui é sacanagem, hein Isso aqui é sacanagem, camarada Zapzinho Pack E seguramos, tá bom? Vamos lá, galera Vamos tentar levar a torre dele da direita Cara, a bruxa é um saco, mano Sem zoeira A bruxa é muito chata Conseguimos levar a torre dele Agora a gente vai ter que levar a bruxa Mas infelizmente a bruxa está dando em área Ai, o safado está vindo a três coroas Isso aqui é sacanagem com ninguém Pessoal, o que eu vou ter que fazer? Eu vou gastar o tronco Porque a partir do momento Que o meu gigante Que a minha torre inferno grudar no gigante É sucesso Beleza? Ó, é sucesso Olha que coisa bonita Conseguimos segurar o gigante Então essa vai ser a partir de agora A função do nosso tronco Impedir que a torre inferno grude na bruxa dele Essa partida vai ser bem difícil Eu já adianto pra vocês E vai entrar em dobro de erixir, né? Aham Vai lá, dobro de erixir Faça o favor, amigo Agora lascou, cara Que ele tem... Ah, se bem que não lascou não Aparentemente ele não tem zap Ó, já conseguimos dar bastante dano na torre dele Eu vou gastar aqui, ó O tronco Por quê? Que eu tenho que ciclar esse deck rápido, ó Eba, eba, eba Agora a gente taca aqui os goblins Agora a gente taca aqui o foguetão na bruxa dele Taca o foguetão na bruxa dele Que é ela que tá incomodando a gente Ele gastou um mago também, cara Até vacilando pra caramba, hein, amigo Até vacilando pra caramba, hein, amigo Agora a gente taca o tronco aqui, ó Só de sacanagem Pra segurar tudo Só pra segurar tudo, galera Peraí, segurou tudo? Mata, 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 mata Mata, 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 matou, beleza Matou, tá legal Matou, tá legal A gente só precisa dar dano na torre dele agora, galera 16 segundos de jogo 16 segundos de jogo E já era Ah, mano, isso não é legal, hein Ai, mano, já era Ai, que droga, hein Quase, mano Infelizmente Eu não tinha elixir pra segurar o combo Que droga, cara Quase que deu, pessoal Quase que deu, mano Nossa, velho Quase que deu Vamos jogar mais uma partida Só pra garantir que o deck realmente funciona Duas vitórias e uma derrota Beleza Agora a gente vai ter que ganhar Agora a gente vai ter que ganhar Do nosso oponente Ru Do clã Pai Krell Beleza Agora Sabe quando tu começa com umas cartas ruins? Essa foi a pior mão possível Nossa, cara Foguetão, velho Isso é um baita de um problema, cara Isso é um baita de um problema Ah, beleza A sorte que o cara é vacilão, né E ele já gastou Por sorte O zap dele Por que que isso é legal? Que agora eu vou fazer nosso combo aqui, ó Eu quero ver o que que ele vai usar pra defender O tronco Ele não tem tronco Ih, deu ruim pra ti, amigo Zapzinho Só de sacanagem E a gente vai conseguir dar um dano bem interessante Na torre do nosso camarada Legal, mano Ele já mandou sorinho Mandou sorinho Não tem problema, mano Não tem problema Ah, isso é Isso é chato, cara Isso é chato Por que que isso é chato? Porque agora a gente taca aqui, ó Tem que gastar o barril de Goblin Eu não gosto de fazer isso Eu não gosto de fazer isso Mas eu não sabia o combo dele Agora eu sei, tá bom? Agora eu sei muito bem o combo do nosso parceiro Ele gastou já o mago de gelo dele E eu já sei o deck que o rapaz tá usando E ele também tem foguetão Tá? E o rapaz também tem foguetão E ele não tem coletor de energy Que eu tô ligado Aham Vamos lá Aí desce aqui, ó Um zapzinho Só pra segurar tudo E seguramos Seguramos muito bem segurados No quando ele fazer o combo Do corredor com os esqueletos Eu vou tá usando o tronco Pra tá segurando, beleza? Essa é a nossa ideia atual Nossa, mano Ele fez isso, cara Ele fez isso, cara É sério que tu fez isso, amigo? Não, 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 não O cara tá usando com a minha cara Que ele achou que eu ia cair de novo nessa Mas beleza Galera, vamos novamente preparar o nosso combo aqui Com o nosso barril de Goblins Barril de Goblin Muito legal E a gente vai dar bastante Deu na torre dele Legal E novamente Ele ainda não sabe Que a gente possui O foguetão Eu vou ter que gastar aqui, ó Eu não precisava ter gastado isso Tá bom? Foi erro meu Vamos lá, galera Vamos preparar já os Goblins lanceiros Aqui Ah, mano Não, amigo Não, amigo Aqui, ó Vamos só segurar isso Ele tá gastando o zap errado, gente Tu não pode gastar o zap nisso, cara Ó O mago de gelo dele não tá indo No meu barril, cara Ele tá indo no No Nos Goblins que eu jogo Isso é muito bom pra mim Muito bom mesmo Agora ele veio novamente com o combo dele A gente vai segurar tudo novamente Seguramos tudo novamente Aqui, ó Aqui, ó Beleza, cara Ele... Ah, ele não tem foguete Ele tem bola de fogo Ele tá bem desesperado Eu admito 20 segundos de jogo Ele vai tentar fazer o possível Vou gastar aqui o barril Só pra ver qual é a dele Ui, 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 ui Ui Só vamos segurar, galera Só vamos segurar, galera Aqui Agora a gente tá com o foguetão A gente tá com o foguetão E nosso parceiro foi pro famoso Beleléu, cara Muito bom Ele mandou o uau, ele não imaginou Galera, essa é a ideia A gente não pode mostrar pra galera Que a gente tem o foguete, tá A partir do momento que a gente deixar a torre dele com bastante Com pouca vida A gente só vai segurando Daí entrou na morte sub E tenta tacar esse foguete Galera, o seguinte Esse grande desafio Eu vou terminar sozinho E vou mostrar pra vocês lá no Instagram, tá Eu vou pegar e tirar um... Fazer uma gravação do baú Que eu consegui nesse grande desafio Então me segue no Instagram O vídeo vai ficar por aqui Se vocês gostaram Deixa o like de vocês Meu Instagram Aqui é a rede social Tudo aqui embaixo Abraços do Flakes E fui! E fui!